Há menos de um mês para os desfiles das escolas de samba, vias que dão acesso ao sambódromo receberam novo asfalto. Na ação coordenada pela Secretaria Municipal de Conservação, várias ruas foram ocupadas por máquinas de fresagem e recapeamento. Ao todo, foram mais de 500 toneladas de massa asfáltica, em uma área de 5 mil metros quadrados. Para diminuir o impacto no trânsito, o trabalho foi feito de madrugada.